Deputado Luciano Alves, muito obrigado. Olha, eu tenho aqui em minhas mãos uma lista de deputados do PL que estão sofrendo hoje, mas o povo brasileiro agradece. Eu sou da cidade de Foz do Iguaçu, já é madrugada aqui, pouca gente da minha cidade está assistindo. Eu faz 60 dias que eu cheguei nessa casa. Eu tenho aqui a lista de 20 deputados do PL que votaram a favor do que está acontecendo aqui hoje. 20 deputados do PL que votaram a favor dessa mudança no país. 20 deputados do PL, parabéns a vocês. Antônio Carlos, PL de São Paulo, Detinha, PL do Maranhão, deputado Jacobo, do Paraná, Ícaro Valmir, PL do Ceará, Maranhãozinho, João Maiá, Bacelar, Júlio Lourenço, Júnior, Mano, Deputado Luciano Vieira, do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiz Mota, PL de São Paulo. Matheus Doronha, PL do Ceará. Robson Faria, PL do Rio Grande do Norte. Rosângela Reis, PL de Minas Gerais. Parabéns a Samuel Viana, PL de Minas Gerais também. Tiririca, levou a sério, votou certo. PL de São Paulo. Pior do que está, não fica. Vermelho, PL do Paraná. Vinícius Gurgel, PL. Também Wellington Roberto, do PL. E Zé Vitor, do PL. Meus amigos, eu não sou político. Eu sou um jornalista e estou trabalhando como deputado. Chega de torcer para quem está no governo ir de pior. Quanto pior, melhor. É o povo que sofre, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Olha, eu reconheço. Eu votei no Bolsonaro. Isso aqui não é do Bolsonaro. Isso aqui não é do Lula. É do povo. É do povo sofrido. É do empresário que não aguenta pagar imposto. É do empresário que quer investir na cidade, mas não investe porque é muito imposto. Pelo amor de Deus. É o desabafo aqui do Luciano Alves. Então, gente. Olha, pessoal do PL. Admiro vocês. O Bolsonaro ganhou. O Lula está lá. Vou torcer para o Lula fazer o melhor para o Brasil. Porque o povo espera isso da gente. Se o Lula errar, vamos tirar ele. A gente está aqui para fiscalizar. Não é verdade?